Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, hoje é terça-feira, já são 3 horas da tarde. Gente do céu, hoje já saí cedo, finalizei um vídeo pra vocês, já subi pro canal. Vou liberar ele hoje à noite. Aí vou começar a filmar mais um vídeo aqui. Tava deitada, dei uma cochilada, tava bem cansada, gente. E eu vou dar uma limpada aqui em casa e vou mostrar pra vocês, porque hoje, graças a Deus, tirei a tarde livre, né? Mas antes de começar a trabalhar de novo, deitei e dei uma cochilada. Gente, agora eu vou dar uma organizada na casa aqui, vou ver se a Fabiola me ajuda. Né, Fabiola? É. Gente, é isso, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá. Meu banheiro tá bem sujo assim, sabe? Mas eu lavei ele semana passada, nem sei que dia que foi. Mas, gente, acho que eu não vou lavar ele. Vamos ver como é que vai ser o meu ônibus, né? Hoje cedo, apesar de já ter feito entrega, né? Trabalhei, fiz entrega. Cheguei, fiz almoço. Eu limpei as janelas, só ficou a janela da cozinha pra limpar. Porque meu fogão fica embaixo, aí eu não... Eu precisava fazer almoço, né? Aí não deu pra mim limpar a janela. Mas ficou só a da janela aqui da cozinha. E a do banheiro também, não limpei também. Gente, mas as outras eu limpei todas, né? Então é isso, vou mostrar como é que tá a casa aqui pra vocês. Minha máquina tá lá fora, gente. Desse... Aqui tá meu tênis do meu marido. Gente, a sala tá aqui. Secou a roupa ontem, que a minha mãe lavou. Aí eu trouxe esse resto aqui. Já tá lá o... Já tá seco, tem que dobrar, né? Guardar. A sala tá assim. A gente puxou o tapete pra poder sair com a máquina. Gente, tá tudo muito sujo. Agora uma pergunta que não quer calar, né? Feijão. Olha, meu rack tá dando feijão, gente. Que chique, né? Você vê. Aqui não vai dar pra ver, gente. Mas tá um pó. Tudo, tudo cheio de pó. Olha, tudo bagunçado. Engraçado que no vídeo não aparenta a sujeira que tá esse chão. Você não tem noção. Minha cama tá ali. A calça que eu arranquei. Eu atolei no barro hoje, olha. Já sujei tudo. Ai, gente. Aqui tá a caixinha da furadeira. Que eu tava arrumando a porta do armário. Na hora do almoço eu roubei a porta do armário. Gente, ó. Tá desse jeito. É caixa de ferramenta. Sapato do meu marido. Gente, eu coloco uma meia de uma cor, meia de outra. Não é nada na minha mão cheia de calo. Jesus. Um chinelo digníssimo aqui, né? Se não tiver calçadelo no chão, não é nóis, né? Olha aqui. A bagunça. Tava fazendo a lista do mercado. Amanhã eu preciso ir no mercado. Dá uma olhada na situação. Levei o cooler lá na obra. Tá aqui. Gente, tirei a máquina. Olha a situação que tava debaixo da máquina. Aqui tá o mitório da dona Mel. O baldinho que eu tava limpando hoje cedo, ó. As janelas. Olha esse tanque. Gente. Tá cheio de roupa. Olha a cor da meia. A bonita anda de escala. Só de meia. Pro quintal afora. Olha que gracinha. Aí tá aqui. Tem um monte de lixo reciclável aqui dentro. Tapete. Olha, pano jogado. Olha aqui. A zona, gente. Tá uma zona. Tá toda a louça aqui. Acabando meu gás, ó. O fundo da panela tá começando a aparecer. Meu fogão tá essa zona aqui. A gente tem que tirar os tapetes pra lavar. Mas como minha máquina só vai chegar amanhã... Aí não tem como o que fazer. Ó, meu banheiro tá assim e tá razoável, sabe? Eu acho que eu só vou passar um paninho nele. Não tá. Dos males é o pior. Ó, lavamos o cabelo, ó. Respinga tudo no box. Mas eu vou passar, acho que um paninho nele aí. E é isso. Agora vamos ver o quarto da... Da dona encrenca. O que você tá fazendo, Fabiola? Meu Deus do céu. É, tá bem organizado, limpinho. Ah, pelo menos tirou a sujeira ali em cima. Tava cheio. Um negócio. Tão meio joguinho. Jogando joguinho, né? E é isso. Bora, Fabiola. Então é isso. O povo, bora trabalhar. O povo, bora trabalhar. Bora, Fabiola. E é isso. Se inscreva no canal 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 Bora até...